Já vamos pro Doritos Wasabi? Oh meu Deus do céu Quem é que gosta de Wasabi puro Ao ponto de fazer um Doritos só pra isso, mano? Vamos ver Deixa eu sentir esse cheiro aqui Não é ruim o cheiro Engana, né? Ele engana É um cheirinho de... É o cheiro do mesmo Doritos Courant Que a gente comeu hoje Eu comi... Vamos lá É o gosto do Wasabi Nossa, cê tá vindo pelo nariz, mano Ah! Ah! É literalmente o gosto do Wasabi E aí por isso que eu fiquei doido Eu falei, mas quem? Quem é que gosta, velho? Quem é que gosta desse gosto, mano? Puro Me veio na boca agora o trauma que eu tive com o Wasabi em 2015 Com o Hiro, mano Tem gosto, tem... Tem gosto, tem gosto, tem gosto Saldava Chorei, velho